MÚSICA 2 óseos 2 óseos 12 óseos 2 óseos 3 óseos 3 óseos EMBERLINE MT CERA NO GRILE MT CERA NO GRILE Vai morrer ou vai matar Vem no gol, gol, gol Vem caralho, vem caralho Vem caralho, vem caralho Vomô, vô, vô, vô Vem, dois, um, viva Contra a lista eu já sei o que vai acontecer Acontece todas as vezes Você sempre apanha, mano Isso já acontece faz uns meses Parou de rimar pra ser jurada Eu entendo essa mina Porque assim eu tô na batalha Só quando ela me elimina É se ela botar contra Suas rimas nunca dá conta Você pode ser o dedo que julga Ou você pode ser o dedo que aponta Eu sou o dedo que desmonta Anisque igualzinho um lego Ou você pode ser até um tubarão Que hoje eu te furo igual um prego Mas tudo bem, agora você não vai pro céu Eu sou jurada por causa das minhas contas Você não gostou pagar meu aluguel Porque mais fácil você vai falar E agora eu não escaminha Ele rima mal com a canária E a culpa ainda vira minha Isso que eu falo minha puta Então tenta melhorar Não, tenta até errar Tenta até continuar Sabe por que, parceiro? Aqui você se fudeu Você foca só no meu erro E nunca foca no seu O meu erro é pular na batalha E todas as vezes me esforçar mais E saber que quando eu perco É porque eu posso ser mais capaz Anisque tá falando que eu rimo mal Agora eu vou ter que te explicar Eu tô no ranking das quatro Big Four E eu nunca te vi lá Só que aí anda, não engano Eu rimo há dois anos E você rima há sete anos Só que a diferença É que eu faço rima improvisada Eu passo pro freestyle E ele vem com carteirada Carteirada porque eu tenho carteira Pra eu poder botar no jogo O seu freestyle era muito ruim Joga ele na sua logo Ela falou que ela é jurada Pra fazer as contas Se elimina Um faz um conta Tendo jurado Outros com as suas rimas Mas por isso que eu Vou te explicar Eu tô no começo da história Mas eu não paro de sonhar Só que eu chego Fruta E a rima não é só caminha Você tá na quatro Big Four Isso só aumenta a sua autoestima Toda errada Não sabe nem entregar o beat Na batalha No tempo por quebrada Anisque Olha que legal Ela tava falando Que eu rimo mal Eu dei carteirada Agora o lado dela Fica chorando Não Tudo bem Se eu rima mal Eu vou continuar Porque o hip hop É meu sonho Eu nunca vou parar Eu posso até travar Mas eu vou te explicar Porque eu tava até sonhando E acordei pra te matar Você vai ser a melhor coisa Vamos lá Curulho de rima Barulho de quem gostou Das rimas de A.J Barulho de quem gostou Das rimas de Nisques Opa Toma 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 Toma! Toma! Caralho! Toma! 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 Caralho! Eu ataco na base, eu quebro a sua estrutura. Sabe que comigo agora você não arranja porra nenhuma. Você sabe porquê? Eu taco fogo na viatura. Se você ataca jurado, você não conhece a sua própria cultura. Tem que respeitar, tem que fazer o seu free. Tem que continuar sendo um bom MC. Sabe porquê? Parceiro aqui, você é loco. Sou MC, eu sou jurado, eu sou o próprio hip-hop. Olhando pro seu próprio umbigo, você não é o próprio hip-hop. O próprio hip-hop são seus amigos. Eu te colo aqui. Todos os maus do talento continuam. Você é apenas uma jurada que hoje em dia você quer batalhar. E eu não ataco em um jurado. Eu falo, eu sou sincero. Eu não ataco em um jurado quando ele tá jurando porque eu quero. Sabe porquê que eu faço? Eu jurado, eu só espero. Não ataco quando ele jura. Eu venho com ele na batalha e tô 2 a 0. Por isso que você dá 2 a 0. Se você ganhar só batalha, só vai preencher a porra do teu ego. Você entende? Por isso que eu chego na disciplina. A maior conquista da sua vida é ganhar da Nisky e ele se determina. Não! A maior conquista da minha vida é tirar os meus pés do trampo. A maior conquista da minha vida é minha rima ser meu adianto. Aí Nisky, tem maldade. Agora você tá mó tosse. Se eu ganhar massa G é meu ego, então porque só sua vitória é boa? Eu não. Fica pra depois. Isso é um sonho, um sonho de nós dois. Só que a diferença eu explico pra você. Eu venho na humildade, você vem me desferecer. Você veio na humildade quando não pode trocar. Então você vem com a verdade, por isso vai apanhar. Ela disse que eu rimo mal, eu sou sincero. Rimo mal pra caralho, ganhando de 2 a 0. Dois! Perdi a rima tá vendo como isso o aqui aperto dessa desestima? Colícia é vato e ele está em medo de 우� kelvin. Foi desfereço bem de ninguém se botou portando 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 a rede, eu mangei pra roubar comida quando eu perdi pra jura da Nisky e me peerada. Em todas as batalhas, eu jurei que ia ser o melhor. E hoje você chora e aplaude pra jcentos no melhor, virgul de nhưquó. Oooooooooooooooo... Ooooooooooooooooo... Isso aqui é uma dança na LED, de um jogo de rimas para quem gostou. Nossa, Henrique. Fica machucar. Barulho pra quem dançou nas rimas. É a Jota. Oooooooo!!! A Jota é a próxima fase, mas aí, muito bairro do Bralisco!